É isso aí pessoal, tá todo mundo convidado pra mega reinauguração Super Lojas Nosso Lá, que acontecerá nesta segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã aqui em São Geraldo do Araguaia, no nosso querido estado do Pará. Você é nosso convidado especial, onde você vai comprar com o menor preço da cidade e de toda a região, eita, é nesta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, e nós estamos neste momento acompanhando aqui a movimentação, hoje domingo, e amanhã segunda-feira será o grande dia, reinauguração das Super Lojas Nosso Lá em São Geraldo do Araguaia, um grande empreendimento, né, pra nossa cidade que gerar emprego e renda, e a gente fica feliz por isso, a nossa cidade crescendo, a nossa cidade se desenvolvendo. Com um show de facilidades pra você comprar pobres e elétron, vem comprar então na rede de lojas, nosso na, é nesta segunda-feira da manhã, meu amigo de Boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. da manhã inaugurando a loja de estorção com tudo e bom e se reivindica o modesto para mobiliar a sua casa é oferta especial, é frente especial é com a mineta economia vindo para mais barato e não é isso aí pessoal, neste momento está acontecendo uma carreata do grupo nosso lá, amanhã será grande dia, reinauguração amanhã 6 de novembro de 2023 uma grande estrutura para o nosso município onde irá gerar emprego e renda para o nosso povo e a gente acompanhando, a você de todo o Brasil olha aí beleza meu amigo Ricardo tudo bom beleza valeu amanhã a loja está linda maravilhosa a partir de que horas, 8 horas? 8 e meia estamos juntos valeu meu amigo valeu nosso amigo Ricardo e a turma boa aí da nosso lá toda a galera e amanhã é um grande dia amanhã é um grande dia está todo mundo convidado essa mega estrutura para o nosso município e é muito bom a gente fica feliz a nossa cidade se desenvolvendo a nossa cidade crescendo parabéns ao grupo nosso lá por este grande empreendimento ao nosso município e aí ae 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 Tchau. 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 Vamos. Pessoal aí. Vou ser ligado, vou ser conectado em todo o Brasil Jeripoca da Positiva Eu vou juntando aqui E aí, turma boa! Deixa eu ver aqui quem é o Francisco Pereira Boa tarde, Jeripoca A Terezinha Santos, boa tarde, Jeripoca Gessé Nascimento, boa tarde, Jeripoca Boa tarde Deixa eu ver aqui José Pereira Alves, boa tarde, meu amigo Jeripoca Amo o seu trabalho, sou Admirante da Bahia Um abraço pessoal, Admirante da Bahia O irmão Gravias está lá em Tucumã nos acompanhando E a gente só tem que agradecer a você Em todo o Brasil, ligado, conectado conosco Ali vem mais caminhões Aí das lojas do nosso lar Será uma festa maravilhosa Amanhã, a partir das 8h30 Nosso amigo Ricardo E toda a turma do nosso lar Nos fez o convite, nós estaremos por lá com certeza E você aí que está nos assistindo É nosso convidado Antônia Neres Está lá nos acompanhando Antônia Neres Ela está lá no PA Patuar Um abraço pessoal do PA Patuar Ligado, conectado com a gente Giripoca da positiva É isso aí pessoal Você que está chegando Você que está assistindo agora Está compartilhando as nossas transmissões O nosso carinho O nosso desejo E uma ótima tarde do domingo Para você Cícero Costa Você está em frente A casa da irmã Olha aí O Cícero falou Que eu estou em frente A casa da irmã dele Pois é Estou aqui em frente A prefeitura municipal Tem várias redes E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.